Olá pessoal, eu sou a professora Camila Grandini, sou professora de Química, sou uma mulher branca, de pele clara, olhos e cabelos castanhos e estatura baixa. Bom, para qualificar o nosso programa para a Enem e saber sua opinião sobre a edição de 2022, acesse o QR Code no link e responda. Hoje nós teremos a participação, faremos uma aula conjunta com a professora de Biologia. Oi, oi professora Camila. Oi pessoal, espero que estejam todos e todas bem. Eu me chamo Helenise Pereira, como a professora falou, sou professora de Biologia, sou uma mulher negra, cabelos crespos, médios, castanhos escuros, olhos castanhos escuros também. Estou vestindo a camiseta de cor magenta do Pre-Enem e estou aqui no estúdio, então, para participar, para nós fazermos, né, contribuirmos com vocês aí nos estudos conjuntamente. Estamos encerrando os conteúdos, né, tanto de Química quanto de Biologia, então, nós resolvemos fazer uma aula da Química no Meio Ambiente. Já que quando falamos de Meio Ambiente, automaticamente pensamos em Biologia, né, na toda a questão de Biomas, Fauna, Flora. Então, mas também temos os problemas ambientais, né, que é o desequilíbrio que ocorre na dinâmica da Terra, principalmente em decorrência das atividades exploratórias humanas. E aí entra muito a Química nesse sentido, pois temos toda a questão de poluição, com a emissão de gases poluentes, né, poluição dos rios através de contaminantes químicos. Então, também temos o desmatamento com queimadas, aquecimento global, chuva ácida, a poluição no contexto geral que entra, né, tanto com os lagos, os rios, a aquática atmosférica. E tudo isso traz muitos riscos que cada vez mais acabam afetando os seres vivos. Isso. E no caderno, então, do Enem, da prova de Enem, de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, vocês vão ver muito disso, né, como eu já falo nas minhas aulas. Vocês vão ver muita essa interdisciplinaridade da Biologia, Química, Física, porque está tudo muito interligado, né. Então, por exemplo, né, a Química. A Química é usada para muitas coisas boas pelos seres humanos, né, mas, infelizmente, tem muito também impacto no meio ambiente, no ecossistema. Então, nós vamos ver um pouquinho na aula de hoje, né, como esses impactos afetam os seres vivos. Não só os seres humanos, né, mas os seres vivos em geral e também o meio ambiente. Então, nós vamos trazer a Química, um pouquinho, para analisar esses impactos dos problemas ambientais. Como eu iniciei falando, a questão do desmatamento, só para a gente contextualizar, é essa remoção da vegetação nativa, de área florestal, principalmente em questão da exploração da madeira, né, derrubada de árvores, que traz a questão de redução da biodiversidade, como a professora vinha falando, altera os fenômenos climáticos. Isso nós estamos presenciando muito... Na pele. Na pele, porque hoje estamos em novembro, né, a gente teve novembro aí, chuvoso e frio, que não é uma característica... Sim, atípico, né. Nossa, mesmo sendo no sul do país, né, então reduz a capacidade de absorção de dióxido de carbono na atmosfera, que também é uma grande problemática, que traz outros problemas ambientais. Então, a questão do desmatamento influencia diretamente a vida de todo mundo, mesmo que não seja próximo da gente, né. É, e nós somos uma espécie que, de certa forma, relativamente falando, somos existentes. Mas e aí esse impacto, por exemplo, da diferenciação da temperatura, né. Então, muitas outras espécies acabam não resistindo a esses impactos, né, do aquecimento aí global, das mudanças climáticas. E isso gera, então, um efeito dominó, né, que, infelizmente falando, né, a gente tem que falar sobre isso, afeta os seres humanos. Então, a gente pensa assim, ah, é só lá na floresta, é só lá o desmatamento, é lá longe de mim. Não, mas isso tudo nos afeta. Por exemplo, né, o desmatamento, ele vai, ele, as florestas, elas atuam como, elas vão absorver o dióxido de carbono da atmosfera. E, sem essas florestas, o dióxido de carbono vai estar lá, né, em maior quantidade. E isso vai afetar todo o ecossistema, o planeta inteiro, não só numa região. Então, essas coisas são muito importantes de nós avaliarmos e o Enem traz bastante também. Seja na redação, né, que pode cair desde a redação, nas humanas, que isso traz também toda uma problemática social, né, até a nossa área, então, da ciência da natureza. Exatamente. Consequentemente, com o desmatamento, vai ocorrendo maiores emissões de gás, não maiores emissões, mas a dificuldade de absorção desses gases que estão sendo emitidos cada vez em maiores quantidades, né, e esse fenômeno intensifica o aquecimento global. Porque o efeito estufa, a gente fala de efeito estufa, o efeito estufa é um fenômeno natural, né, manter a faixa de temperatura compatível com o que nós necessitamos, né, com o que precisamos para nos manter vivos. Mas essa incidência de emissão excessiva de CO2, né, o dióxido de carbono, principalmente pelas indústrias, pelo desmatamento, porque evita a absorção, evita essa troca, pela queima de combustíveis fósseis, né, que é a questão dos combustíveis de veículos. Então, acaba prejudicando toda a questão do efeito estufa e aquecimento global. E isso causa as grandes consequências, como o derretimento das calotas polares e aumento do nível de mar, dos rios, aumento dos índices de incêndios, né, os incêndios florestais, a perda da biodiversidade, também ocorre a acidificação dos oceanos e a desertificação de alguns biomas. E, claro, que a gente está colocando, assim, os tópicos, né, porque se nós vamos entrar fundo em cada tópico ali, é muita coisa a se dizer, né, é um universo a se falar. Então, essas são as principais consequências que têm impactos em todas as esferas. Exatamente, daria para fazer uma aula de cada impacto, né, de cada desmatamento, desaquecimento. Também, eu já falei bastante nas minhas aulas sobre isso, sobre a chuva ácida, por quê? Porque é toda uma questão de emissões de gases que gera uma reação na atmosférica e acaba prejudicando o pH da chuva, né, mudando o pH da chuva, porque a chuva está ali, ela tem que ocorrer, vai ocorrer. Então, como tem muita incidência de poluição atmosférica, muda o pH da chuva e isso causa grandes consequências, desde nos nossos monumentos históricos, né, nas estátuas, essas estátuas, fontes de praça, que vão ocorrendo corrosão nesses monumentos, a gente vai perdendo parte da nossa história. Também traz prejuízo para o solo, né, que vai prejudicar a agricultura e os animais que ele habitam, que acabam vivendo neste meio. E um desequilíbrio total do ecossistema aquático, porque pode influenciar no pH dos rios, enfim. Lembrando, né, que tudo está interligado também, desequilibrando o ecossistema aquático, como eu já falei, é um efeito dominó por causa, né, das relações de alimentação, as cadeias alimentares e pode também diminuir a biodiversidade e causar grandes extinções. É, trazendo prejuízo para todos, todo mundo. A camada de ozônio, ela já foi muito falada, né, hoje até sabe que a gente está evitando muito das emissões que prejuizam a camada, já fiz uma aula com esse tópico em função dos CFCs, né, que são os aletos lá, o cloro-fluorocarboneto, né, que são os compostos orgânicos. Mas a camada, ela é basicamente constituída pelo gás ozônio e ela serve como um protetor para reter os raios ultravioletas, né, emitidos pelo Sol. E a gente fala de buraco da camada de ozônio, mas não é um buraco, né, é uma perda dessa proteção. Então, com a incidência dessas emissões dos CFCs, que foi décadas atrás, né, que eles eram utilizados em grandes quantidades, se trouxe um grande prejuízo para a camada de ozônio. Mas hoje se sabe e evita-se o uso desses CFCs, tenta-se substituir, mas ainda existe foco de poluição. Ainda se sabe que em alguns lugares, né, já foi provado que em algumas indústrias foram encontrados esses poluentes e eles podem trazer um prejuízo ambiental enorme. O que vai acarretar? Essa exposição excessiva aos raios pode trazer incidência maior de câncer de pele para a população no geral. Ela penetra a nível celular, né, na pele, a nível celular, pode ocasionar mutações cromossômicas, né, ocasionando também o câncer. Então, é bem sério. Claro que isso é uma das coisas, né, porque uma mutação pode gerar vários outros problemas. Exatamente. Então, esses temas que nós estamos trazendo, eles são temas recorrentes no enunciado das questões, né. Traz aquele textinho enunciando. Fala do problemática das emissões de gases ou dos contaminantes químicos, né, metais pesados, pesticidas, herbicidas, enfim, problemas de agrotóxico. E aí, sim, faz algum questionamento, que pode ser tanto o químico, que vai perguntar lá qual poluente foi o que maior impactou, né, o que ocasionou essa poluição. E também pode trazer a questão biológica, né, de impacto. Aí que está o pulo do gato, né. Vai depender da interpretação da pessoa, né. A pessoa não pode perder muito tempo pensando, ai, agora, isso é física, isso é química, isso é biologia, né. Porque, como eu falei, está tudo interligado. Nós estamos dando aqui para vocês os conceitos, né, falando um pouquinho, claro, em linhas gerais. Mas o enunciado, ele vai trazer algo mais específico. Vai trazer bastante informação para vocês. E aí, depois, vai afunilando, né, para perguntar exatamente a questão que ele quer. Então, não caiam em armadilhas, em ciladas, né. Então, vai acontecer, então, de trazer, por exemplo, a camada de ozônio juntamente com o desmatamento, por exemplo. Ou juntamente com as mutações cromossômicas, genéticas. Vai vir tudo misturado, né. Então, aproveite, nós estamos trazendo os assuntos que podem cair, que geralmente caem bastante, né. E depois vai depender, então, da interpretação. É que a prova, ela não é específica de química, de física, de biologia, de ciências da natureza, né. Então, traz os conceitos, aí a pessoa começa a ler, aí é de química ambiental. Mas aí, vai, ele cobra cromossomos. É, aí se perde. Aí se perde, não. O enunciado traz a problemática ambiental, a poluição e tudo mais. E aí, depois, sim, entra no conteúdo específico, que vai ser, que é o cobrado da questão. Então, também temos outro problema, que são os microplásticos. E esses estão bem na mídia hoje, né. Esses, sim, estão bem atuais, porque os estudos têm aumentado, né, nesse sentido. Também o consumo de plásticos tem aumentado cada vez mais, né. Por ser economicamente, também falando, mais acessível. E também várias outras, várias outras coisas, né, que envolvem o plástico. Mas, como eu falei, vários estudos têm sido aprofundados nesse sentido. E estão percebendo tudo que esse consumo de plástico pode fazer para o meio ambiente, tanto para a vida marinha, quanto para o ser humano. Então, os microplásticos, né, eles são, como são falados, como está escrito, né, microplásticos, eles são bem pequenininhos. Claro que o plástico, ele vai diminuindo, né, se degradando. Então, vai chegar ali, mais ou menos, a um milímetro, cinco milímetros, né, que é o conceito mesmo de microplástico. Então, esses microplásticos, eles chegam, então, aos mares, rios, oceanos, né, ali, prejudicando, então, a vida marinha e causando os impactos. O que vai acontecer? Vai alterar... Opa! Vai alterar, então, a composição de certas partes dos oceanos, prejudicando os ecossistemas da região e, consequentemente, a saúde humana. O que tem nós microplásticos? A gente sabe que é de origem do petróleo. Então, temos ali aqueles nomes, ali, que a professora Camila pode falar muito melhor, o polipropileno, o polietileno, o cloreto de vinila. Enfim, o plástico, quando a gente fala essa questão de 90% da demanda de plástico do mundo é derivada de petróleo, ele tem uma importância industrial, econômica e para a população muito grande, porque tem toda a questão de armazenamento de alimentos, o transporte de alimentos com garantia de segurança alimentar, porque não tem contaminação, esse fácil acesso, muitas vezes, a uma embalagem, né. Então, tem essa pegada econômica, essa importância. O problema é o mau uso, o mau descarte, né. Essa questão de não saber fazer uma reciclagem, de não ter a reciclagem, o que acontece, de não existi-la. Então, essa é a problemática do plástico, é o descarte incorreto. E, claro, também a gente tem que ter a consciência de tentar diminuir, reduzir a utilização ao máximo, porque ele precisa, precisa, em certos pontos, né. Se for falar de alimentação, principalmente. Mas, tem que ser reduzido, tem que ser reutilizado e tem que ser trocado. E hoje, existem muitas pesquisas na questão dos biodegradáveis. Sim. Para evitar essa poluição de microplásticos, né. E aí, só vou comentar do desenho ali que nós colocamos, né. Um peixe está falando ali para o outro, mano, você está com íctil, que é uma doença, né, que assola ali os peixes. E aí, ele respondeu, o glitter, que não deixa de ser um microplástico, né. O glitter também. É, acaba prejudicando muito a questão da vida marinha, né. E a gente vê muito disso na mídia, né, da problemática dos plásticos nos mares. Então, como os microplásticos vão parar no meio ambiente? Aí, eu não coloco no meio ambiente, eu não coloco no chão, eu não jogo fora, no meio da rua, eu coloco lá na coleta ou no lixo, vai para o caminhão do lixo. Mas, como é que eles vão parar lá nos mares, lá nos rios, ali, como a imagem ele mostra, né. Então, como que vai? Olha, gente, vocês não vão acreditar que também, por essas coisas aí que vai. Lavagem de roupa, né, porque muitas roupas são feitas de poliéster, né. Também através de secadoras de roupas, que as roupas feitas de microfibras, essas microfibras, elas vão ficar suspensas no ar, vão parar na atmosfera. E depois a atmosfera também pode parar lá nos rios e nos mares. Pelo ar, através do atrito de um membro do corpo com outro, né. Que se estiver usando as roupas, estiver vestindo as roupas de fibras textas, sintéticas, plásticas. Então, nesse atrito, esse microplástico pode ir para o ar, para a atmosfera. Através de cosméticos e produtos de higiene dos mais diversos. Como alguns sabonetes, cremes corporais, faciais, pastas, cremes dentais, géis, máscaras esfoliantes. Sabe aquelas bolinhas que tem nas máscaras esfoliantes? Alguns sabonetes também esfoliantes. Aquilo ali também é microplástico e também é feito de polietileno. Tintas látex e acrílicas. A gente sabe que quando a gente pinta algo, aquilo ali vai descamando, dependendo do tempo, com a ação do tempo, a ação da chuva, do vento, vai descamando. E também os microplásticos que compõem a tinta vão lá para o meio ambiente. Que são também levados através da água da chuva. Pesca fantasma. Vocês passeando lá na praia, no litoral, vocês já devem ter se deparado com alguns restos da pesca. algumas redes, alguns fios de nylon, aquele que usa para pescar. Eu não sei o nome daquelas coisas, porque eu não gosto muito de pescar. Na verdade, eu não gosto de nada. Mas, então, a gente vê ali que alguém abandonou aquelas partes. Alguém estava pescando ali e abandonou no meio ambiente. Aquilo ali vai se degradando e vai virar um microplástico. E já está ali pertinho do mar. E também, como a professora Camila falou, o descarte é incorreto também. Então, o plástico vai se degradando e vai parar no meio ambiente. E tem plásticos que se degradam em 30 anos e tem plásticos que se degradam em 400 anos. Então, a gente não está falando de uma poluição só de hoje. Isso é um problema... A longo prazo. Exatamente. Que depois os filhos, netos, vão estar ali. É um problema a longo prazo. Muito, muito longo. Está sofrendo o impacto. E agora os impactos. Então, o que isso tudo tem a ver e o que faz no meio ambiente? O impacto dos microplásticos. Então, eles incorporam partículas tóxicas. Como? Atuando como captadores de poluentes orgânicos persistentes, que também são chamados de POPs. Esses captadores de poluentes são altamente nocivos. Alguns exemplos deles são os PCBs, os pesticidas organoclorados, o DDE e o nonifenol. Alguns dessas substâncias estão presentes em produtos de limpeza, tintas, pesticidas. Dos mais diversas coisas, a gente vê essas substâncias. O que faz também? Causa? Claro que em contato, quando entra em contato com o ser humano, quando a gente absorve esse microplástico, a gente ingere em algum alimento, ocorre disfunções hormonais, imunológicas, neurológicas e também reprodutivas. Mas saiu um estudo há pouco tempo, até trabalhei com os meus alunos, que até no leite materno já tem, microplástico, e resíduo de pesticida, que pode ter vindo até uma composição. Infelizmente. Daí a pessoa pensar, mas está lá no mar, lá no oceano. E aí o peixe vai absorver através da cadeia alimentar. E aí a pessoa se alimenta de um peixe ou de algo, ou até na atmosfera, ela vai absorver através da respiração. E aí ela vai associar, vai incorporar ao seu organismo esses microplásticos. E como a professora Camila falou, até no leite materno já foi encontrado através de pesquisas. E também esses microplásticos, eles ficam durante muito tempo, gente, muito tempo no ambiente. E uma vez ingeridos, tem a capacidade de se fixarem na gordura do corpo, no sangue e nos fluidos corporais de animais e também de humanos. Continuando com os impactos, eles vão entrar na cadeia alimentar através da água potável, que é uma fonte significativa de microplásticos na dieta humana, porque algumas redes de esgoto não conseguem filtrar esse microplástico pelo seu tamanho também. E uma pessoa comum, pesquisas realizadas já perceberam que uma pessoa comum ingere cerca de 5 gramas de microplástico por semana. Isso equivale ao peso, mais ou menos, de um cartão, um cartão de crédito. Então, ali a gente pode ver um exemplo na imagem da bioacumulação desse microplástico que vai passando, então, através das cadeias alimentares. E também causam poluição química, não é, professora Camila? Exatamente. Eles vão estar, como a gente já comentou, presentes em tintas, resinas, latas, embalagens e materiais de plástico em geral. E uma vez no ambiente, no organismo, o bisfenol, que é uma substância do microplástico, se comporta como um disruptor endócrino, podendo causar esterilização, problemas comportamentais, reações alérgicas, entre outros. Às vezes, acontece muito, tem aumentado todos esses distúrbios na população, e a gente ainda não associou, porque as pesquisas estão cada vez melhores, nesse sentido, mas, às vezes, a pessoa tem muito disso e não sabe qual é a causa, reações alérgicas, entre outros. E é uma problemática mais recente, os microplásticos, não faz tantos anos que se fala. Tu falou do tratamento de esgoto, eu fiquei pensando, de repente, falta atualizar os nossos tratamentos, porque, normalmente, as estações de tratamento, elas são muito antigas, e ainda não entrou essa questão do microplástico como um poluente, que deve ser removido, porque, realmente, os índices estão muito altos, 5 gramas por dia, por semana, é muito. Já foi comprovado. Então, tem que ser feito alguma atualização, algum método que remova isso da nossa água, já que é através da água e da alimentação que a gente está, maior índice de absorção, de ingestão. E também, provocam prejuízos à saúde humana. Tem que falar um pouquinho, porque, às vezes, a pessoa pensa, é só lá os animais, o meio ambiente, não tem nada a ver comigo. Tem sim também. Os alimentos, então, embalados por recipientes contendo bisfenol, sofrem contaminação. Tem alguns plásticos também que a gente pode perceber que vem sem o bisfenol, mamadeiras, por exemplo. Sim, principalmente de criança, de bebê, como se nós não fossemos um problema depois, consumir. Mas as de mamadeira, bico, enfim, tem aquele livre, livre de bisfenol. Essa é a substância que tem lá. E aí, também, evitar de aquecer, por exemplo, nós temos aqueles plásticos, aqueles potes que a gente usa para armazenar alimentos, evitar armazenar alimentos nesses potes que contêm o bisfenol, que são a maioria, acho. E aí, também, usar, trocar por outros tipos de vidro. Claro que todos têm o seu impacto no meio ambiente. Mas, também, evitar aquecer no micro-ondas, por exemplo, que a gente faz bastante. Então, os outros prejuízos são diabetes, síndrome do ovário policístico, câncer, infertilidade, doenças cardíacas, fibromas uterinos, abortos, e aí, tudo isso e muito mais que pode ocasionar. Mas, principalmente, o sistema reprodutório, né? Porque é bastante questão de ovário, de útero, de endromediose. Isso, ele fica bastante ali no sistema reprodutor feminino, né? É, pois é. Chama atenção, né? E, para finalizar, sua presença já foi confirmada na corrente sanguínea em 80% dos voluntários que se ofereceram, então, para a pesquisa. E pessoas com doenças inflamatórias intestinais têm 50% mais microplásticos em suas fezes. Isso, pasmem. Microplásticos revelados também na placenta. Além do leite materno, também ele já está lá na placenta de gestantes. Já foi encontrado lá. É preocupante esses dados, né? A gente que aí está na idade, eu, gestante, fico super preocupado com essas informações. A gente já tem tanta coisa para se preocupar. É, verdade. E mais microplásticos. É difícil fugir, né? Porque é algo do nosso cotidiano, dia a dia, assim, como é que tu não vai tomar uma água ali, por exemplo, né? Exatamente. Bom, nós iríamos abordar esses temas em duas questões. Uma mais voltada para a área da química, outra mais voltada para a área da biologia. Mas, infelizmente, nós conversamos bastante. Sim. Planejamos bastante. Planejamos bastante, exatamente. Eu espero que vocês tenham entendido o contexto da aula, que é mostrar para vocês que essas questões ambientais, elas aparecem junto com outros contextos também. Então, é importante entender essas questões. Elas estão muito em alta em redações, em enunciados, enfim. Então, é bem importante entender cada um desses conceitos. Como eu tinha falado no início da aula, para qualificar o nosso projeto, o nosso programa para a Enem, vocês podem acessar o QR Code que está aqui no cantinho e responder no link. e acho que era isso, professora. É isso. Quero me despedir, então, que é a minha última aula. Estou me despedindo com a professora Camila aqui. Eu quero agradecer vocês, então. Quero agradecer a audiência. Cliquem no link lá para validar o nosso programa. Curtam no YouTube, assistam na TVE. Depois, se não der tempo, assistam lá no YouTube. Tem toda a playlist para vocês revisarem lá desde o início as nossas aulas de ciência da natureza, humanas. tem de tudo lá para vocês mandarem bem na prova do Enem. Gratidão, gente! Partiu passar!